Tome cuidado com o que pode habitar ao seu redor, pois em alguns lugares do mundo uma perigosa entidade habita. Seu nome é Azuki Baba. A Azuki Baba, traduzida por bruxa de feijão ou bruxa de moagem de feijão, é uma bruxa muito conhecida no Japão. Ela geralmente aparece nesse país como uma velha vestida toda de branco, cantando com uma voz rouca e feia enquanto lava o seu feijão. Esse ser misterioso foi na maioria das vezes relatado aparecendo no crepúsculo, principalmente nas noites de outono chuvosas ou com névoa. Porém não se engane pela aparência inocente dessa velhinha, pois a bruxa conhecida como Azuki Baba é muito mais cruel do que aparenta. Se diz que sempre que tem uma oportunidade, essa bruxa pega e devora seres humanos impiedosamente. As testemunhas que a viram e sobreviveram para contar a história disseram que estavam cercados por uma neblina grossa e quase intransponível. Quando um misterioso brilho branco apareceu e pode ser visto através da espessa névoa branca. Então do meio da neblina, a voz rouca e profunda de uma velha bruxa pode ser ouvida. Essa voz cantava uma canção medonha e contava grãos enquanto os lavava no rio com uma peneira. Dizem que quem não dá a volta, escapa nesse momento, nunca mais é visto. Contudo, apesar do perigo que essas entidades podem representar, elas são muito raras e dificilmente são encontradas. Algumas pessoas dizem que por elas serem tão raras, é provável que não sejam sequer entidades reais. E sim algo criado para assustar as crianças no Japão. Porém, para quem anda por nevoeiros, talvez seja perigoso pensar dessa forma. Então tome cuidado com Azuki e Baba. Essa entidade é uma das bruxas mais perigosas do mundo. E não à toa, ela é muito temida no Japão, onde é mais mais frequentemente encontrada. Boa sorte.